Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês a atualização da Adon Naruto Padrock, galera. Sim, finalmente trazendo o Adon Naruto Padrock, que na minha opinião é a Adon mais bonita de Naruto e eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza, galera? Tô postando dois vídeos por dia, uma hora da tarde e seis horas da noite pra você não perder nenhum. O download da Adon tá aqui na descrição, galera, junto com o vídeo tutorial de como baixar Adon. Minhas redes sociais também estão aparecendo aí na tela, segue lá pra dar aquela força, galera. E, mano, aqui no canal também tem uma playlist com mais de 75 Adon, pra você não perder nenhuma, caso você queira ver mais Adon. E vou estar mostrando aqui pra vocês, galera. Essa Adon aqui é a atualização, mano. Primeiramente, você já vem com duas coisas, que é negócio pra crafting, galera. Calma aí, aê. Isso aqui, galera, não é pra crafting, é pra você tá fazendo suas roupas, ó. Como você pode tá vendo, você consegue tá fazendo as roupas aqui bem bonita. E aqui é pra crafting, galera. E, mano, o mais legal dessa Adon, galera, que chegou foi isso daqui, a customização. Clique com o botão direito pra prosseguir. Aí, tipo, você clica com o botão direito, aí você escolhe o seu clã, tá ligado, galera? Galera, eu não quero escolher clã, mano, porque... Véi, se eu pegar um clã, eu não vou conseguir tá mostrando outras coisas. Porém, eu vou ter que pegar clã pra mostrar o menu, tá? Mas eu não queria mostrar o clã. Então, depois eu mostro o menu, tá ligado, galera? Mano, primeiramente, eu vou tá entrando aqui no Game Mode, rapaziada. Você também vem com essa kunai aqui, que eu vou tá jogando fora. E eu vou ver se eu consigo tá mostrando todos os modos, galera, sem ser do clã, mano. Porque se eu não for do clã, eu acho que eu não consigo tá mostrando os modos. Mas, beleza. Depois dos modos juntos, primeiro eu vou tá mostrando os modos. Beleza, vamos tá pegando esse daqui. Eu vou parar, galera, no Rinnegan, tá? Para no Rinnegan, porque aí eu consigo me marcar pra ver onde eu tô. Vamos tá agora aqui, barra Game Mode S. Vamos ver se eu consigo tá usando, galera. É, eu não consigo tá usando, galera, ó. Vocês viram, ó. Eu acho que eu só consigo tá usando, tipo, se eu pegar, assim, o clã mesmo. Se eu escolher... É, só se eu escolher o clã, galera. Então, já que for pra mim escolher o clã, galera, eu vou escolher o clã T-Hra mesmo, tá ligado? Porque eu acho que o clã T-Hra é o que mais tem coisa pra mostrar, galera. Aí vocês vão ter que, é... Procurar depois vocês. Pronto, clã T-Hra. Clica no botão direito aí pra mim escolher o cabelo. Então, eu vou escolher o do Sasuke. Clica no botão direito pra escolher a cor. Vou escolher o cabelo preto, né, galera? Que é a cor do cabelo do Sasuke. É a cor do meu cabelo também. Beleza, a cor do cabelo preto. Aqui tem o modo Story, que eu acho que ainda não tá pegando. Tem a loja também, que eu acho que não tá pegando. A música é pra você trocar a música, daqui a configurações, história, etc. Beleza, vamos dar um barra clear aqui, galera. Eu acho que eu acabei perdendo tudo ali. Mas tá bom, galera. Vou ter que agora só... Mano, infelizmente, eu só vou tá conseguindo mostrar as coisas do clã T-Hra, galera. Não sei se eu vou ficar dando reset e reset. Mas o que eu vou fazer? Como a anota tá na descrição, você escolhe o clã que você quer explorar. Aí você explora, tá ligado? Vamos tá, então, mostrando só o clã T-Hra aqui pra vocês. Nossa, mas ó, as coisas da Cube também eu já não consigo tá usando, galera. Eu não consigo tá usando nada da Cube, porque eu teria que ser Uzumaki, velho. Ah, ia ser legal mostrar as coisas da Cube. Mas beleza, vamos tá mostrando então as coisas do Uchiha pra vocês, galera. Eu acho que o Uchiha também consigo tá mostrando os Rinnegan Supremo, né? Eu acho que se eu não conseguir tá mostrando o Rinnegan... É, eu consigo tá mostrando todos os Rinnegan, galera. Beleza. Beleza, vamos começar aí, tá mostrando aqui. Esse é o Sharingan de 1 Tumoi, galera. Sharingan de 1 Tumoi, bem bonito, cara. Como eu falei, esse aqui é a anota mais bonita de Naruto, na minha opinião. Esse aqui é o de 2 Tumoi, galera. Ah, eu não posso... Não possui chakra pra usar esse modo, galera. Tô com... Mano, eu tô com 300 de chakra e tá falando que eu não possuo... Ah, tá. Caraca, vamos precisar de 400 de chakra. Beleza, esse aqui é o 2 Tumoi, galera. 2 Tumoi... É, esse daqui tá certo, ó. O Madon realmente fez um negócio de tumoi certo, galera. Boa, mano. Esse aqui é o de 2 Tumoi mesmo. Vamos tentar mostrar o de 3 Tumoi. E esse aqui é o 3 Tumoi, galera. Tá bem forte mesmo. Tá no quesito vida, eu não ganhei muita vida. Mas agora eu vou tá mostrando todos os Magenkyo pra vocês. Esse daqui é o Magenkyo... Ah, eu não tenho chakra. Esse daqui é o Magenkyo do... Não tenho chakra ainda, tá. Vamos lá. Esse daqui é o Magenkyo do Sasuke. Não consegui. Tá, esse daqui é o Magenkyo do Itachi, galera. Eu também já ganhei aqui com alguns Jutsus. Vamos ver os Jutsus que eu ganho. É a Materasso e Tsukuyo, galera. Então vamos tentar tá usando ali a Materasso. É. Caraca, mano. Eu tenho que ficar carregando chakra, que é muito chato esse negócio de ficar carregando chakra. Meu Deus do céu. Vamos ver se agora eu já tenho... É. A Materasso. Nossa. Nossa senhora. Onde é a... Nossa, mano. A Materasso foi pra trás, galera. Tá, prela. E o Tsukuyomi, galera. Vamos ver o Tsukuyomi. Eu acho que provavelmente eu vou dar um sonho eterno no cara. Não. Nossa, mano. Não tenho. Eu tô com, tipo, 300 praticamente de chakra. Acho que esse daqui vai usar 300 de chakra, galera. Vamos tá vendo. Pera lá, pera lá, pera lá. Vai. Tsukuyomi. Nossa, eu tô ouvindo barulho, mas não aconteceu nada, galera. É, eu ouvi o barulho, mas não aconteceu nada. Tá, e esse daqui estão os poderes do Magenkyou do Itachi. Vamos tentar tá mostrando aqui o do Madara, galera. Calma. Por que eu não posso usar? Cara, será que eu só posso tá usando, tipo, um Magenkyou, tá ligado? Ah, não. Usei aqui o do Madara, galera. Usei aqui o Magenkyou do Madara, como você pode tá vendo. Esse daqui é o Magenkyou do Madara. E esse daqui é outro Magenkyou do Madara, galera. Beleza. É, o Magenkyou do Madara tá copiando. Esse daqui é o do Sasuke. Eu não sei por que eu não tô podendo usar o do Sasuke. Quanto é o do Sasuke, Magenkyou do Sasuke. E Magenkyou do Sasuke, galera. Vamos ver aqui. É, eu não tô conseguindo equipar o do Sasuke, galera. Hum, acho que é porque eu já tô com o do Madara. É a... Deixa eu ver se dá um clear consigo, galera. Barra clear, beleza. Barra Game Mode 1. Tá, galera. Nenhum clear aqui. Eu não consigo tá usando o Sasuke. Eu não consigo, galera. Provavelmente o meu então vai ser o do Madara ou o do Itachi, mano. Ah, não. Não, equipei aqui o do Sasuke. Caraca, velho. Não sei por que foi, mas agora foi o do Sasuke, mano. Caraca. Esse daqui é o do Eterno já. Não, não é o Eterno, mas eu ganhei o Amaterasu, galera. Do Sasuke também que eu poderia chamar Amaterasu, que vocês tanto já conhecem. Toma aí, é o fogo do Amaterasu, mano. Tá, prelo. Amaterasu, galera. Mano, o Amaterasu vem rasante, velho. Beleza, sem enrolação, galera. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês o Renegar Supremo do Sasuke. Não, vamos mostrar os... É, o Susano primeiro. Esse daqui é o Susano... Nossa, era pra tá ativando. Não tá ativando por quê? Nossa, é o mesmo barulho do Attack on Titan. Nossa, não tá ativando, velho. Oxi. Aê, galera. Ativou, mano. Caraca, mano. Ó, esse aqui, então... Nossa, tá bem realista, galera. Nossa, tá bem realista mesmo. Esse aqui, galera, é o... O Susano do Sasuke, mano. Beleza. Eu vou fazer uma coisa aqui pra ir mais rápido nos modos. Pronto, galera. Mano, coloquei logo 1000% de Chakra, velho. Esse aqui, então... Nossa, é o Susano 2 do Sasuke, galera. Como eu falei, mano, é muito realista, galera. Essa hada aqui é muito realista as coisas, beleza? Esse aqui é o Susano 3 do Sasuke, mano. Olha aqui, bem massa mesmo. Esse aqui é o Susano Perfeito do Sasuke. O que eu não tenho? Ah, quero ver ou não tem, filho. Pronto. Esse aqui... Nossa, galera. Tá pregola, mano. Esse aqui é o Perfeito do Sasuke. Bem bonito, mano. E esse aqui é o... Não, ô, louco. Esse aqui é a Renegance Supremo do Sasuke. Eu já vim com dois Jutsos, galera. Vamos ver qual é esse Jutso aqui. Ah, o Shira Tensei e o Baixo Tensei. O Shira Tensei. Ah, já sei qual é esse Shira Tensei. É o que manda pra longe, ó. Calma aí. Toma, Shira Tensei. E esse aqui... Qual é o que manda? Nossa, é o que eu puxo todo mundo, galera. Tá pregola. Então, beleza. Esse daqui são os modos do Sasuke, galera. Galera, como eu não tenho muita coisa pra estar mostrando, eu vou estar mostrando todos os spawns, beleza? Olha, louco. Esse daqui é o Sapão, galera. É o Sapão bem lindo, mano. Eu consigo estar subindo em cima do Sapão. Não sei, mas acho que não. É o Sapão. Esse aqui... Nossa, mano. É o Matatabi que tá bem show de bola. Esse aqui é o Sasuke que tá bugado. O Naruto. Outro Naruto pra combate. Esse daqui é o Ninja da Folha. Esse daqui é o Ninja da Chuva. Ninja da Areia. E esse daqui é outro Ninja da Areia. Galera, beleza. Vamos estar mostrando mais coisa. Quero ver a Kurama, mano. Eu sei que a Kurama aqui é bem bonita, galera. A Kurama é bem insana mesmo. Então, pera aí. Aí, beleza. Esse daqui é outro Ninja da Areia. A Konan. Aqui é a Kurama. Nossa, a Kurama, galera. Como você pode estar vendo. A Kurama é bem insana, velho. A Kurama é bem linda. Esse daqui é o Jiraya. Esse daqui... Tá, o Gara, Jiraya. Esse daqui é o Shukaku, galera. Shukaku não tem olho. Ele é meio bugadinho mesmo. Esse daqui é quem? É o Gilke. Nossa, o Gilke é show de bola, galera. E esse daqui é a Oda. A cobra do Orochimaru e do Sasuke, galera. Não, acho que a Oda é do Sasuke, né? A Oda é a cobra do Sasuke. E, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês outra coisa. Que é bem massa, galera. Que é isso daqui, mano. Eu queria estar muito mostrando isso, rapaziada. Eu queria, tipo, demais. Aí você tá de boa, galera. Aí você fala Jutsu Sexy. Aí você clica. Pum! Olha isso, galera. Mano, que massa, mano. Realista, tá ligado? Quase nuvenzinha, mano. Nossa, é muito massa. E eu também vou estar mostrando todas as armas aqui pra vocês. Ah, não, galera. Tipo, a Zadon é bem da hora aqui mesmo. Beleza? Não tá pegando isso, isso. E esse daqui, tá. Beleza. Essa daqui primeiro, galera. Ah, essa daqui é a Samehada, galera. Essa daqui é a Samehada. Essa daqui é a Foice do Hidan. Tá bem pequenininha, mas tá da hora. Essa daqui é a Gambai. Essa daqui, eu esqueci o nome, mas é a dos Abus, a Momoshi, o Demônio do Gás do Huto. Essa daqui, beleza, é a Kunai. E essa daqui é a Kunai do Minato. Essa daqui é a da hora, se tivesse o sumidão, tropa. Mas, rapaziada, mano, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei, que isso daí me ajuda a trazer cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum dos dois vídeos. Um forte abraço, valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau.